Chagas, o funcionário de uma construtora responsável pela construção deste prédio, que fica localizado na avenida Brescancin com a perimetral Noroeste, foi baleado durante um assalto ocorrido no fim da tarde desta terça-feira. As imagens da câmera de segurança mostram o exato momento em que o bandido entra no local armado e rende todos os funcionários que estão na fila à espera do pagamento do salário. Segundos depois de entrar no escritório onde a financeira da empresa quitava a dívida com os trabalhadores, o criminoso sai desesperado e foge. Aqui do lado de fora, um outro bandido dava apoio ao que entrou para cometer o assalto. Quando o criminoso armado saiu, eles fugiram em uma motocicleta. Quanto ao baleado, ele foi identificado como José Jerônimo da Silva, de 51 anos. No momento em que levou o tiro, ele foi socorrido por funcionários da construtora e levado ao hospital regional. A assessoria de imprensa da unidade hospitalar informou hoje pela manhã que o estado de saúde dele é considerado bom. Ele pediu e deve ser transferido ainda hoje para um hospital particular. Eu volto com você, Chagas, com imagens de Tom Fernandes e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta. Música